A república do sonnães Ossá, se ele dita no beat Esse beat vai pra aquela toda rainha ou todo rei da noite Marakawe, hivani hihiane, latuwa no kwe Marakawe, betuilo kiwerea, kukoko lateweje Pipinao nanyu, mrimenyu lavava Muli mwala diana chari huu owani Ileanihi mwala naje, utela nukalo vilela Ileanihi mwala naje, utela nukalo vilela Girl, não duvidem, quem tocou hit? I'm Starly Sprout Beat Ileanihi mwala naje, utela nukalo vilela Ileanihi mwala naje, utela nukalo vilela Ileanihi mwala naje, utela nukalo vilela Ah, forte abraço aí Beto, Guilherme também Lidonia, a querida filha do Celetina Casu Ileanihi mwala naje, utela nukalo vilela Ileanihi mwala naje, utela nukalo vilela Ileanihi mwala naje, utela nukalo vilela Amaraka Uvilela Amaraka Uvilela Amaraka Uvilela E Última quinta lida